Lá vem a professora com Leonardo da Vinci e a Dama com Arminho. Pouquíssimas mulheres tiveram o privilégio de serem retratadas por Leonardo da Vinci, que no decorrer da sua longa carreira pintou oficialmente apenas quatro retratos, e entre eles está imortalizada a imagem de Cecília Galerani, a Dama com Arminho. Esta jovem com cerca de 16 anos, quando foi retratada, pertenceu a uma família muito rica, mas não era da nobreza. Aos 10 anos foi prometida em casamento e não se sabe por que o contrato de matrimônio foi desfeito. Também não se sabe como ela conheceu Ludovico Sporza, o poderoso duque de Milão. O fato é que as qualidades da Cecília atraíram o homem. Ela, além de bela, era muito inteligente, poetisa, cantava muito bem, tocava instrumentos musicais, organizava saraus e, além de tudo, tinha muito carisma e era famosa por sua humildade. Observem as pesadas joias que demonstram o poder e a riqueza do Ludovico Sporza. E um detalhe, pessoal, o corte de cabelo dele estava na última moda. Mas o penteado dela é bem simples. Todo o cabelo está preso por uma espécie de toca e uma longa trança cai pelas costas. O charme particular e a elegância são garantidas pelas faixas que atravessam sua testa. Seu vestido também é modesto. Comparem com as vestes e o penteado da mulher ao lado, que está carregado de joias. Esse retrato à direita é da Beatriz Deste, com quem o Ludovico se casou no arranjo político e aí foi forçado a abandonar a Cecília, que já era mãe de um filho seu. O colar também demonstra o seu caráter. Acredita-se que se trata de um colar de pedras de granada, que seria um símbolo do poder do Ludovico e da fidelidade da Cecília. Outros acreditam ser âmbar negro, mas ainda há a possibilidade de que seja um colar feito com bolinhas de massa perfurada, que era muito comum e que tinha virado febre durante o Renascimento Italiano. O arminho não foi colocado no seu colo por acaso. Em grego, esse animal se chama galê e a sua pronúncia lembra o nome galerane. O arminho também simboliza a pureza, porque dizem que ele prefere ser capturado por um caçador do que sujar o seu pelo durante a fuga. E mais, esse animal era um símbolo pessoal do Ludovico Sforza, que tinha, além de tudo, o título de Cavaleiro da Ordem do Arminho. O Ludovico foi mecenas do Leonardo da Vinci e encomendou essa pintura um pouco antes de abandonar a Cecília. E o bichinho aí é um detalhe à parte, porque parece que ele faz pose, como se ele soubesse que está sendo retratado. O rosto suave, o contraste entre figura e fundo, a técnica do esfumato que dá naturalidade à jovem e a pose adotada, com esse corpo meio de perfil e um giro da cabeça, como se ela estivesse se virando para atender um chamado, dão um toque enigmático à pintura. Após o casamento de Ludovico, a Cecília foi forçada a se casar com um membro da família Brambila. Posteriormente, ela conseguiu anular esse matrimônio. O Ludovico ficou viúvo, porque a sua jovem esposa morreu aos 21 anos durante seu primeiro parto. A Cecília retornou à corte de Milão como amiga do duque. A pintura, que impressionou seus contemporâneos, caiu no esquecimento depois da morte do Ludovico e do isolamento da Cecília. Ela ressurgiu no século XX, quando foi disputada a tapa por nazistas do alto escalão, quando a Alemanha invadiu a Polônia. A obra foi recuperada pelos aliados. Atualmente, ela está exposta no Museu Nacional da Cracóvia e, como ela viajou da Itália até a Polônia, é um grande mistério. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, inscrevam-se no canal, deem um clique no sininho para receberem as próximas notificações. Um abraço, que lá vai a professora!